Bom, a Bike Hotel todo mundo vem acompanhando no Shop Mix, que é uma ideia inovadora. O pessoal de bike, de corrida, tem amado esse espaço, mas hoje a gente tá aqui pra falar de um evento beneficente que vai acontecer no dia 12 de outubro, que é o Dia das Crianças, né? Isso. Nesse dia 12 de outubro, o Bike Hotel vai realizar um passeio ciclístico onde as entidades carentes da cidade vão ser beneficiadas. Tudo vai ser revertido pra essas entidades e em brinquedos, onde esse passeio ciclístico terão bicicletas pras crianças carentes acompanharem o passeio, participarem com a gente. Aqui no Bike Hotel teremos atividades pra essas crianças. Já conseguimos a parceria com a editora Adonis, que vai estar doando livros pra essas crianças. Vai estar aqui com os personagens, fazendo sessões de contação de histórias interativas com as crianças. E nós estamos em busca de parceiros, de patrocinadores, pra nos ajudar a realização desse evento e beneficiar essas crianças que precisam. E a princípio, o que você precisa? Que você tava me falando. Carro de som? Isso, eu preciso de carro de som, eu preciso de água, eu preciso de frutas, eu preciso confeccionar camisetas, eu preciso de apoio médico, eu preciso de brindes pra sortear, de brindes pra dar pras crianças, e entre outras coisas. Então é a sua colaboração que ele tá pedindo hoje, em prol de uma entidade, que são as crianças. Gente, é muito legal, a gente quer mudar o mundo, mas não faz nada pra mudar. Então comece com essas pequenas coisas que já fazem grande diferença, principalmente pra nossas crianças aqui da nossa cidade, tá? Maiores informações, você pode estar ligando pra que número? Isso, 3371 1099 ou 992140309. Ou pode vir pessoalmente aqui, que você sempre tá aqui, né? Isso, tô sempre aqui. Carlos Botelho, número 54. Gente, ajude a realizar o sonho de várias crianças, dia 12 de outubro já tá aí, nem que seja uma doação pequena em dinheiro, vai ser muito bem, né? Vai ser muito bem-vindo. Então tá aí uma super dica pra você fazer o bem aqui na Baicotel. E aí